Mais uma vergonha para o nosso país, o comportamento deste senhor que está como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lastimável o que este senhor tem feito em suas viagens internacionais, gastando bilhões e bilhões do erário público para ficar fazendo isso. Declarações aleatórias, infundadas e colocando em risco a nação brasileira com essas ilações perigosíssimas. Eu faço coro aos deputados federais que apresentaram um pedido de impeachment deste senhor que está como presidente, porque violou sim a Constituição brasileira. A Constituição brasileira precisa ser respeitada, precisa ser cumprida e espero verdadeiramente que este senhor, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja impeachment, porque ele violou e cometeu um sério crime. Não pode ficar assim.